Sou capoeira e vou levando a vida Na minha infância foi que comecei Sempre carrego e trago no meu peixe Meu pirimbal com melodia de amor Ainda hoje eu te pergunto Que fundamentos capoeira tem Que sem maldade, sem ignorância Sem guardar rancor você pode vencer Se teu irmão lá na capoeira Recebe cordas com valor maior Não fique triste, não fique zangado Que a sua vez ainda vai chegar Pois se soubesse seus irmãos amigos Que na capoeira você tem valor Que sem maldade, sem ignorância Sem guardar rancor Você pode vencer E viva meu Deus E viva meu Deus, camarão E viva meu mestre E viva meu mestre, camarão E quem me ensinou E quem me ensinou, camarão Porra